Detalhes que são muito importantes na instalação do leitor D3K. Então nós vamos observar aqui que na parte traseira nós temos diversas entradas e saídas com conector e também alguns jumpers. Então nós vamos detalhar agora para você como que é que a gente vai utilizar essa parte traseira. Então nós temos um conector com cabos para facilitar a instalação que é responsável pela alimentação que você vai utilizar com uma fonte de 12 volts de 1 ampere, que é um acessório HDL, para energizar aqui nos filamentos vermelho e preto. Mas também a gente tem a comunicação RS e a comunicação Vigant, que é utilizada quando é sistema. Então esse cordão é muito importante por conta disso. Ele se encaixa aqui nessa posição. Ele também já é marcado como a única posição correta para obedecer a polarização. Então ele é o mais importante e básico porque ele tem a alimentação do produto. Para o produto funcionar mesmo sem sistema, ele sempre vai ser utilizado. Então a colocação aqui é um engate rápido e aqui a gente vai fazer a inserção dos filamentos lá da fonte e também dos barramentos de comunicação. Temos também mais um outro conector com cabos, que também tem aqui como ser encaixado apenas de uma única maneira. E ele vai ser responsável por a gente ligar a fechadura, que pode ser elétrica, pode ser magnética. Posso estar utilizando também a nossa controladora, conforme vocês vão encontrar lá no manual do usuário, como um sinal para outro sistema. Então ele pode funcionar com uma função de botoeira, NA ou NF. E tudo isso então você vai conseguir acessar as conexões através desse conjunto aqui de cabo com conector. Também aqui na parte traseira nós temos o nosso sensor antiviolação. Então se alguém retirar o produto de lugar, e geralmente ele vai ter que soltar o parafuso aqui pela parte de baixo, né? Soltar esse parafuso do suporte para poder retirar do local de instalação o nosso leitor. Quando ele fizer isso, a gente vai ter uma informação de violação e o produto vai ter um sinal audiovisual. E também se tiver ligado esse sistema, ele vai mandar esse sinal para o supervisório. Então aqui fica a região do sensor. Temos aqui também um botão de serviço que a gente vai utilizar para cadastrar e descadastrar tanto os equipamentos que vão ser o mestre, né? Que vão possibilitar depois cadastramento de usuários ou descadastramento de usuários. Então o botão de serviço fica na parte traseira. E um detalhe, quando a gente está fazendo a primeira instalação, primeira instalação, quando eu retiro do local o meu equipamento mesmo energizado, ele não vai gerar então o alarme antiviolação. Ele só começa a ativar esse serviço de aviso sonoro e visual quando a gente já tiver feito pelo menos o cadastramento de uma credencial, tá bem? Temos também um botão de reset. Aqui na parte de cima nós temos o jumper. E esse jumper, pessoal, ele é para a gente determinar, a gente pode ver aqui que está até escrito, né? Quando é fechadura elétrica ou quando é fechadura magnética. Porque o funcionamento de uma e de outra é diferente. Como a gente pode utilizar o device para ambas soluções, a gente então faz uma escolha aqui parametrizando, usando aquele jumperzinho que a gente mostrou e está contido na embalagem. Outra coisa, nós temos também uma porta de comunicação serial que é utilizada para quando a gente tiver o produto ligado em sistema. E nesse caso eu posso ter o conforto de utilizar um software gratuito da HDL para fazer um cadastramento de vários usuários. Lembrando que o nome D3K vem exatamente do fato da controladora possuir capacidade para 3 mil usuários cadastrados. Então nós podemos cadastrar usando o software que isso vai facilitar a operação e o instalador quando a instalação for sistêmica. Então nessa portinha nós temos um cabo que é com uma tomada especial e também ele é USB para a gente ligar no computador. Então a gente tem aqui como ligar o cabo e fazer a comunicação da peça com o computador, cadastrar, descadastrar, fazer diversas parametrizações usando um software que é gratuito da HDL. Além disso, nós temos também aqui na parte inferior, entre os dois botões de serviço reset, um outro jumperzinho que a gente utiliza quando está ligando o equipamento em sistema e ele é um terminador. Então o mesmo jumper a gente utiliza, o mesmo modelo de jumper a gente utiliza tanto para determinar as duas fechaduras quanto fazer uma resistência de terminação quando a gente está ligando em sistemas até 32 peças simultaneamente. Então eu posso ter um bus de comunicação em sistema e aí eu vou utilizar neste caso esse terminadorzinho, um jumper de terminação para poder fazer essa configuração. Essas são as portas que eu tenho ali na parte traseira do leitor ID3K. Além disso, a gente pode ver aqui o suporte, o suporte já conta com a entrada e saída de cabos, então esses dois chicotes vão passar por aqui e ele é de sobrepor. Posso estar utilizando ele em superfícies planas, mas posso também utilizar em caixinhas embutidas, tanto lá na alvenaria quanto também no drywall. Então o suporte nós temos aqui como verificar ele instalado. Então vou mostrar para vocês ele aqui numa superfície plana. Então nós temos o sensor já está alimentado, esse daqui é o sinal que ele mostra para a gente que está em funcionamento normal na cor azul. Se eu retirar, como eu não coloquei nenhum usuário ainda, eu não vou ter o nosso feedback lá de violação. Então eu posso retirar com tranquilidade, ele não vai fazer nenhum ruído. E aqui a gente pode verificar que está o que? Aquele nosso cabo com conector alimentando o produto, passando aqui por dentro do suporte e a gente tem como travá-lo aqui com o parafuso. Então após a colocação do cabo com os terminais, tanto esse de alimentação e comunicação, quanto também o de saídas, para a gente interligar com as fechaduras, feito essa terminação, nós temos aqui a passagem de cabos. É só voltar o produto para a posição, ele encaixa e tem um trilho. Encaixou o trilho, lembrar de colocar para a gente finalizar a instalação física o parafuso, para ele não ser violado. Terminada essa etapa, agora é a hora da gente concluir o acabamento da peça. Então depois da pintura, depois de toda a obra acabada, a gente retira aquela película de proteção para deixar a obra concluída. O próximo passo é nós cadastrarmos então as pessoas que vão ter acesso nesse ponto ali de entrada e saída. O próximo passo é nós.